A Peppa e o George estão no quarto brincando com seus brinquedos. George, você gostaria de brincar comigo e com seu dinossauro lá na minha casinha? Dinossauro! Ah! O que é isso? Ah, é um monstro! Socorro! 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 Tchau, tchau! George, olha só essa bagunça O nosso quarto está todo desarrumado Dinossauro Alô? Peppa, papai e eu ainda estamos fazendo as compras Você está cuidando bem do seu irmãozinho? Sim, estamos brincando E o seu quarto? Está arrumado? Não! Oh mamãe, não, fizemos uma bagunça Então, precisa fazer uma arrumação Mas mamãe, George e eu estamos brincando de boneca dinossauro Tudo bem, vamos poder brincar bastante depois de arrumar Mas mamãe, a bagunça é do George Você tem certeza que é só do George, Peppa? Tá bom, é minha também Quando papai e eu chegarmos, queremos ver tudo arrumadinho, tá Peppa? Tá certo mamãe George, vamos ter que arrumar o quarto Eu tive uma ideia Você arruma os meus brinquedos e eu arrumo os seus Certo? Pronto, George Já juntei os seus brinquedos Agora você tem que juntar os meus Não, 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 não Não, não, não Você está indo muito bem, George! É a caixa de queda cabeça do George! Dinossauro! Você achou um brinquedo seu, seu espertinho! Agora eu vou ter que guardar! George, que legal esses seus lápis mágicos! Vamos ver se ele funciona de verdade? George! Tiranaçauro Rex! Tiranaçauro Rex! Tiranaçauro Rex! Esse é o Brontossauro! Brontossauro! Muito bem, George! Você acertou! Vamos para outro! Esse é o Triceratops! Triceratops! Que engraçado! Muito bem, George! Mas agora você vai ter que fazer a sua parte! Arrumar os meus brinquedos, tá? Dinossauro! Tchau! 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 Tchau Tchau! Tchau Tchau! E aí, meus amigos! Vocês gostaram do vídeo de hoje? Ah, nós somos muito fãs da Turma da Peppa! Por isso que hoje a gente fez essa super homenagem! E se você gostou, não esquece! Dá o seu like! E se você não tá inscrito no canal, você não sabe o que tá perdendo! Você tem que se inscrever! Se você não sabe se inscrever, fala com o papai, com a mamãe, pra você se inscrever aqui do canal e não perder nenhum dos próximos vídeos. E se você quiser falar com a Turma da Pacaraca, aqui ó, o número do nosso zap zap. Você pode pedir fotos, alô, mandar recadinho, fique à vontade. E ó, você também pode seguir a Turma da Pacaraca, aqui é o nosso Instagram. Até os próximos vídeos! Se inscreve, se inscreve no canal! Se inscreve, se inscreve, se inscreve no canal! E deixe, e deixe, e deixe o seu legal! E aí, Xicleveu?